Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a uma dica que eu preparei para vocês, tá? E, pessoal, essa é uma dica que envolve o conteúdo de matrizes, tá bom? Detalhe, tá? Às vezes, turma, o seu edital, ele não vem o nome expresso como matrizes e ponto. Às vezes, o seu edital, ele aparece assim, ó, operações matriciais, resolução de problemas matriciais. Então, de todo modo, é uma derivação disso daí, tá? E a gente vai ver quais são as operações que você precisa lembrar. Turminha, qualquer dúvida que você sentir ao longo do processo, Manda lá no Instagram, arroba professor e a Ribeiro. Manda no Instagram do Monster também, tá? Então, segue a gente lá, tanto no meu perfil pessoal, arroba professor e a Ribeiro, quanto no Instagram do Monster. Turminha, enquanto a gente ajeita aqui, aponta o QR Code aqui embaixo e acompanha o nosso trabalho, beleza? Já separou um papel, já separou uma caneta para você acompanhar essa dica que eu preparei para você? Então, vem comigo aqui. Turminha, nós vamos trabalhar a parte de operações matriciais. Bom, só que para para relembrar, matriciais vêm de matrizes. Então, se vêm de matrizes, a minha construção é dada de duas formas. Ela é dada através de linhas e também através de colunas, tá bom? Normalmente, turma, no ensino de matrizes, as linhas a gente tem o costume de chamar de I. As colunas, de maneira genérica, a gente tem o costume de falar J. Então, qual é a sacada que você começa a aprimorar a partir de agora? Como ela é uma matriz e uma matriz tem linhas e colunas, eu vou alocar elementos em uma determinada posição. E, turma, essa determinada posição, ela é dada através da linha e da coluna que o elemento vai estar. Então, por exemplo, normalmente, isso aqui é só para você registrar, mas não é regra, mas normalmente, tá? Uma matriz, ela é escrita através de uma letra maiúscula. Então, por isso que você tem o costume de encontrar nas questões um A, B, C, M, tá? Então, o que eu quero que a gente comece a ter o hábito a partir de agora? Eu vou construir uma matriz, beleza. Só que, primeira informação, concorda que essa matriz, ela possui uma dimensão? Porque, já que matriz é linhas e colunas, então, você vai encontrar uma quantidade de linha e uma quantidade de coluna para a gente construir. No nosso exemplo, eu quero construir uma matriz com três linhas e duas colunas. Vamos começar a escrever de maneira formal, tá? Está vendo que a gente colocou três linhas e duas colunas. Então, essa matriz A, ela pode ser representada dessa forma, ó, três por dois. Sempre que você visualizar uma matriz qualquer, tá, turma? Aqui é porque é o nosso exemplo. Uma matriz qualquer, esse primeiro número que está aqui, ele vai representar para você a quantidade de linhas, tá bom? Então, esse númerozinho que está aqui, ele vai representar a quantidade de colunas. Até aqui, tranquilo, tá bom? Porque eu só estou indicando a dimensão e a representação dela. Porque o que me interessa é saber como que ela vai ser construída e formada. Então, vamos lá, ó. É uma matriz três por dois. Três linhas e duas colunas. Então, tranquilo. A matriz, ela pode ser representada entre colchetes ou parênteses, tá? Então, eu vou colocar aqui entre colchetes, porque para eu escrever, fica melhor, tá? Turminha, vamos lá. Se ela tem três linhas e ela tem duas colunas, de maneira genérica, ela vai ser escrita assim, ó. Irá existir um elemento qualquer A, porque a gente colocou a matriz A, tá? na primeira linha e primeira coluna. Então, essa representação é para te indicar assim, olha, existe um elemento que vai estar na posição linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Acabou aqui, turma, acabou aqui no sentido de coluna. Porque se você parar para pensar, quantas colunas eu vou ter? Duas, porque o J está aqui, tá? A representação geral é assim, ó. A matriz M e J. E linhas e J colunas. Então, como a minha coluna é duas, então, eu tenho uma, duas. Só que eu tenho três linhas. Então, irá existir um elemento na linha 2, coluna 1. Irá existir um elemento na linha 2, coluna 2. Irá existir um elemento na linha 3, coluna 1. Irá existir um elemento na linha 3, coluna 2. Tá? A coluna, ela não muda, não. Aqui. Pronto. Essa é a indicação genérica de uma construção de matrizes. Então, a partir de agora, se eu te forneço uma matriz qualquer e eu só escrevo isso aqui para você, ó. Eu só vou escrever isso aqui para você, ó. Pronto. Ou pode ser parênteses, tá, turma? Nem sempre é só essa representação, não. Beleza. Eu te dou isso aqui. Aí, você vai ter que falar assim, ué, espera aí. Isso aqui, primeiro, é uma matriz. Ponto. Isso aqui, ela é uma matriz onde ela possui, ali, três linhas e duas colunas. Então, sem nem a questão dizer, eu poderia colocar assim, ó, três por dois. Se eu, em uma questão, te peço isso daqui agora, ó, determine a soma do elemento A12 mais o A22. Aqui, a gente colocou, turminha, como letra maiúscula, tá? O que pode, de fato, normalmente acontece, é uma letra minúscula. Então, a representação da posição do elemento da maneira como está dada aqui, é normal a gente representar por uma letra minúscula. Ponto. Letra minúscula. Tá bom? Se eu só te digo isso aqui, determine o A12 mais o A22, a partir de agora, você já tem a condição de saber que eu estou tratando em relação à posição do elemento. Então, eu volto para uma construção como essa daqui. Quem é o A12? É esse aqui, ó. Está vendo como é que está na mesma posição? Aqui, você já começa a abrir sua mente em relação a um processo de igualdade de matriz. tem que estar na mesma posição? Então, é algo chamado correspondente. Quem é o A22? Esse aqui, ó. Porque se você observar, tem que estar na mesma posição. Como eu pedi a soma, então, você só teria que fazer isso aqui. Resposta 1. é um exemplo de questão. Tranquilo? Bora lá. Se tratando agora de operações matriciais e você já tendo uma ideia da construção de uma matriz, a primeira operação que eu quero comentar com vocês, turma, é a mais simples, na minha opinião. ela é chamada de igualdade. Ponto. Beleza? Ela é chamada de igualdade. Turma, primeira observação. Para você realizar a operação de igualdade, eu tenho uma condição. A primeira condição é essa daqui, ó. É quando eu preciso ter matrizes de mesma dimensão. dependendo da referência, turma, você pode encontrar isso aqui, ó. Matrizes de mesma ordem. Não tem como eu aplicar uma igualdade entre matrizes de duas linhas e uma coluna com matrizes de cinco linhas e cinco colunas porque ela não tem a mesma dimensão. Então, essa é uma observação pertinente, tá? Se você coloca aqui de maneira genérica, então, por exemplo, uma matriz A com i linhas e j colunas, ela só vai ser igual a uma matriz B, m por n se e somente se a quantidade de linhas da primeira for igual à quantidade de linhas da segunda. A quantidade de colunas da primeira ela for igual à quantidade de colunas da segunda, certo? Essa é a condição de mesma dimensão. O que pode cair para você é, por exemplo, assim, ó. Considere duas matrizes. Eu vou colocar a matriz, a primeira matriz assim, ó. Primeira posição, primeira linha, primeira coluna, x mais 1, zero, y, 2. Pronto. Isso aqui vai ter que ser igual a essa matriz. Mas para para já começar a juntar as coisas. Essa primeira matriz que eu coloquei aqui, ela é uma matriz de duas linhas e duas colunas. Tá bom? Então, uma vez que eu aplico essa igualdade como está aqui, eu só posso igualar a uma matriz de mesma dimensão. Vamos supor que eu coloque aqui, ó, 1, aqui tem que ser zero, 2 e 2. talvez, turma, quando você já vê ali um x e um y, talvez você já se assuste, tá? Mas, muita calma, é bem tranquilo, porque você passa a enxergar isso aqui, ó. Veja bem, nessa primeira matriz, esse elemento x mais 1, ele está na primeira linha, primeira coluna. o fato de ter uma igualdade significa falar que a questão está te falando assim, ó, fulano, você só pode igualar esse x mais 1 com o elemento que é correspondente a ele na outra matriz. E quando a gente fala elemento correspondente, é elemento na mesma posição. Então, para isso aqui ser igual, obrigatoriamente, o x mais 1 tem que ser igual a esse 1 que está aqui, porque está na mesma posição. Então, ele te obriga a condicionar essa equação do primeiro grau nessa forma, x mais 1 igual a 1, eu pego esse mais 1, passo para lá, ele vai negativo, x é igual a 1 menos 1, x é igual a zero. Ponto. Beleza. Está vendo que o zero daqui está aqui igual, então, aqui está certo, o 2 daqui está igual aqui. Agora, eu estou fazendo o uso de um y que está aqui. Esse y, ele está em qual posição? Segunda linha, primeira coluna, então, ele está na posição 2, 1. Na outra matriz, quem é o elemento na posição 2, 1? É o 2. Então, para isso ser igual, o y tem que ser igual a 2. Beleza? Turma, é muito comum, tá? É muito comum. A questão em uma situação dessa, te pedir, por exemplo, assim, calcule x, sobre y. Se fosse um x sobre y, você ia fazer zero dividido por 2, que dá zero. Poderia ser x vezes y, x mais y, y menos x, ele vai colocar para você uma situação de operação aritmética, tá bom? Mas partindo de uma igualdade entre matrizes. Show de bola? essa é a nossa primeira operação. A segunda operação que eu vou comentar com vocês é essa daqui, turma, soma e subtração de matrizes. Soma e subtração de matrizes. Beleza? veja bem, primeira coisa que você vai anotar. Na soma e na subtração de matrizes, você só pode realizar nessa condição. A primeira condição é matrizes matrizes de mesmo tamanho. Ponto. Você só pode realizar em matrizes de mesmo tamanho. Segundo passo é esse aqui, ó. Turma, bota na sua cabeça. você soma ou subtrai apenas elementos vou até colocar mais embaixo aqui, porque se não se abreviar, talvez você se espirca. Você só soma ou subtrai elementos assim, ó. Ponto. Aí. Primeira coisa, analise a dimensão da matriz, tá? Então, quando a gente fala tamanho, a gente está falando sobre dimensão. Então, eu só posso somar ou subtrair matrizes de mesmo tamanho, de mesma quantidade de linhas e de mesma quantidade de colunas. Uma vez que isso aqui foi atendido, o próximo passo é esse aqui, ó. A soma ou a subtração, ela só acontece quando você tem elementos correspondentes. Ponto. aí, eu já comentei isso durante a aula, mas a gente vai frisar, porque talvez quem pega a partir de agora vai pensar assim, ué, como assim? O que que é um elemento correspondente? Turma, elemento correspondente são elementos que estão na mesma posição. só isso. Então, quando eu tenho uma soma ou subtração, eu não posso somar ou subtrair elementos que se encontram, por exemplo, na posição 1 e 1, linha 1, coluna 1, com a posição 3 e 3, porque ele não é correspondente com a outra matriz. Então, de maneira genérica, por exemplo, eu vou construir aqui uma matriz genérica 2 por 2, então, vai ficar assim, A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, ponto. Mais, está vendo que ela é uma matriz 2 por 2, e matrizes quadradas, elas podem ser chamadas de ordem, então, eu posso falar que é uma matriz de ordem 2. Eu só vou somar ou subtrair aqui, B1, B1, 2, B2, 1, B2, 2. Fechou. De maneira genérica, ela também é 2 por 2. Tranquilo? Turminha, eu fiz uma soma, então, eu só posso fazer a soma aqui, esse com esse, essa posição com essa posição, esse elemento com esse elemento, e esse elemento com esse elemento. Isso aí é algo que tem que acontecer. Tranquilo? Observação extremamente importante. Vamos supor que eu tenha colocado aqui o menos, porque até então, eu só estou falando mais, soma, mais, pá, e aí, você fala assim, e se fosse o menos, o que mudaria? Turminha, o menos, ele vai fazer diferença, tá? Então, se eu coloco essa matriz aqui, menos, ó, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Lembra que a gente só faz soma ou subtração de elemento correspondente. Esse 1, ele vai subtrair com esse menos 1. Turma, operação aritmética. Se eu faço a subtração, ó, menos, menos 1. Ah, então, o menos da operação da matriz, ela vai influenciar onde? No jogo de sinal. Beleza? Então, eu posso também, antes de fazer a subtração, o jogo de sinal com todo mundo. se você quiser, sim. Faz o jogo de sinal com todo mundo e depois soma, porque uma vez que você aplica o jogo de sinal, consequentemente, você faz a operação correspondente. Beleza? Turminha, vamos fazer uma questãozinha aqui agora, para abrir um pouco a a mente de vocês aí. Tá bom? Vamos lá. Ó, a primeira questão diz assim para você, analise a matriz a seguir. Quando você bate o olho, você já sabe, um, dois, três, um, dois, três. Então, essa é uma matriz três por três. Quando você tem a mesma linha igual à mesma coluna, lembra que a gente pode chamar de ordem. Então, essa é uma matriz de ordem três, porque ela tem três por três. A questão está pedindo assim para você, calcule a soma dos termos A22 e A32. Turminha, está vendo que aqui ele te forneceu que a posição genérica. Então, você tem que parar para pensar assim, eu A22, esse aqui é o 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. O A22 é esse aqui. O A32 é esse aqui. Como ele está pedindo a soma 4 mais menos 2, o jogo de sinal te força a fazer isso aqui, 2, letra E. Está bom? Ele pode pedir a posição qualquer e fazer uma operação. ele pode jogar uma variável e ser criativo no problema. Olha a próxima questão. A temperatura corporal de um paciente foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde à noite. Durante 5 dias, cada elemento A e J da matriz abaixo corresponde à temperatura observada no instante I do dia J. Então, o que isso aqui quer dizer? O número da linha é o instante o número da coluna é o J, o número do dia, o dia tal, é a coluna. Linha é o instante, coluna é o dia. Então, beleza. Julgue as afirmativas a seguir. Primeira, no momento A21, o paciente estava com a temperatura de 36,1. Turma, se ele te colocou isso aqui, o A21, ele está te dando o quê? Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1 é isso aqui, 36,1. Está vendo? Segunda linha, primeira coluna. era 36,1? Verdadeiro. As temperaturas do momento A33 e do momento A21 são iguais? Ó, A33 e A21. Primeira coisa, A33 é terceira linha, terceira coluna. 36,1. O A21, 36,1, são iguais, sim, verdadeiro. Terceiro, no momento A35, a temperatura era de 39,2. Ó, no momento A35, terceira linha, quinta coluna. Era de 39,2? Verdadeiro. como eu sei que todas são verdadeiras, letra A. A ordem correta é isso aqui. Mas lembra, turma, que ele poderia associar para você uma situação de soma, uma situação de subtração de elementos, uma situação da própria soma de matrizes, igualdade entre matrizes. Para a gente finalizar, turma, eu quero colocar uma questão aqui para você, assim, considere a matriz A, x mais 1, y, zero, e 2, mais, zero, z, menos 1, e 2. Igual a 1, zero, 1, e 4. Acabei de construir a questão, a gente vai analisar se essa questão faria sentido ou não. Primeira coisa, aqui está ocorrendo uma soma entre matrizes. Essas matrizes, elas têm a mesma dimensão? Sim. Então, a primeira condição está válida. A segunda condição é, eu só posso somar ou subtrair matrizes de mesma dimensão e elemento correspondente. então, você precisa observar a posição de cada um. Eu só posso fazer essa soma aqui se eu pego esse x mais 1 que está na posição 1 e 1 e eu somo com o elemento da posição 1 e 1 de lá, então, mais zero. Continua sendo x mais 1? Zero mais z, z. Então, vamos construir aqui, zero mais z, z. y mais menos 1 vai ficar y menos 1. Você percebe que eu só estou somando, tá? 2 mais 2, 4. Então, eu coloco aqui e fecho. Fechou? Foi. isso aqui tem que ser igual a 1, zero, 1, 4. Fecha a matriz. Está vendo que a igualdade à matriz está sendo uma matriz de ordem 2. Como é uma igualdade, o elemento correspondente tem que ser igual. Então, nessa situação aqui, x mais 1 tem que ser igual a 1. então, o x tem que ser igual a zero. Nessa situação, o z tem que ser igual a zero. Nessa situação aqui, o y menos 1 tem que ser igual a 1. Passa o menos 1 para lá, y vale 2. 4 foi igual a 4? 1 2 1 2 2